Apesar da distância, o animal está a ver-nos e a controlar os nossos movimentos. No entanto, essa mesma distância entre ele e o caçador, falo ter confiança. José António, que já vimos executar tiros impressionantes, prepara-se para mais um, embora de momento o animal não esteja em boa posição. Durante cinco minutos, ele parece imóvel. Uma brama, embora longínqua, faz com que o animal desvie a sua atenção por momentos. A espera vai sendo longa e ele continua imóvel, mas em breve deixará de ser assim. Deja de ser assim. Venga, vale, inténtalo, eh.